Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e eu voltei aqui com mais um vídeo de usadinhos da semana, o primeiro do ano que na verdade a maior parte é que eu usei o ano passado. Eu vou começar aqui com esse primeiro que é o Natura Ecos Frescor de Maracujá, gente. Eu acho incrível que eu não preciso de muitas borrifadas pra ficar bem cheirosa com esse perfume. Inclusive, se eu peso a mão nas borrifadas ele acaba incomodando então assim, muito maravilhoso. O preço cheio dele é um pouco salgadinho, mas se a gente levar em consideração que são 150ml até que vale a pena, né? Pelo menos na minha pele ele tem uma excelente performance e mesmo que seja no preço cheio vale muito a pena, mas como é bem fácil a gente encontrar na promoção aí vale muito mais a pena, né? Eu acho que eu paguei R$39,90 ou foi R$49,90 na Natura, uma coisa assim mas eu acho que foi R$39,90. O próximo que eu usei essa semana também foi o Luna Tradicional da Natura me deu saudade de usar esse perfume, fazia um bom tempo que eu não usava ele. Eu acho, né, que fazia um bom tempo e resolvi usá-lo, né, pra eu trabalhar, um perfume mais fresquinho, um perfume mais delicado um perfume também que não incomoda ninguém. Então assim, gente, é sucesso usar esse perfume e é sucesso, ele cabe em qualquer ocasião. E aproveitando que eu falei desse Luna vou mostrar aqui o outro que foi o Luna Rosé. Eu usei ele agora dia primeiro, gente durante o dia eu usei esse Luna Rosé. Ele tem um DNA aí mesmo que se encaixa na linha Luna apesar de que eu não ache ele igual ao Luna, mas é aquela mesma ideia de perfume que tem um toque fresco, um perfume elegante, um perfume que é um floral ali elegante, delicado. No Rosé eu sinto algo mais aquático, enquanto aqui no tradicional eu sinto algo mais refrescante. O próximo que ele chegou essa semana não ele chegou na última semana aí mesmo de 2021, que foi o Biografia Inspire. Eu esperava algo diferente nele, eu esperava ele bem mais fresco, mas com o tempo eu fui me acostumando com ele, então não pretendo me desfazer desse perfume. Perfumei que é bem delicado, bem delicado assim. A ideia dele, né, que é um floral rosa ele realmente tem muito cheiro de rosa. Principalmente aquela parte, eu sinto uma parte como se fosse bem verde, sabe? Como se fosse o caule ali da rosa amassado. Eu sinto muito essa rosa com alguma coisa bem verde que eu suponho que vem aqui na minha cabeça como se fosse o caule amassado da rosa. O próximo que eu usei essa semana não poderia deixar de ser esse daqui. Eu acho que ainda não teve uma semana que eu não usei esse perfume, que é o Pink Blossom Day Sugar Garota. Gente, esse é um dos meus perfumes favoritos da vida. Não estou puxando o saco da minha amiga de maneira nenhuma. Até porque eu fiz parte, né, das meninas que escolheram esse perfume. Eliana não queria trazer esse perfume para a marca dela, porque ela achou que não combinava. Ela comprou a essência achando que seria outra coisa e não foi o que ela esperava. E a gente pediu pra ela mandar amostrinho pra gente e através da amostra, tanto eu quanto todas as outras meninas que experimentam os perfumes antes dela lançar, a gente se apaixonou por esse perfume. Então, lógico, fica parecendo que eu estou puxando sardinha, né, pra minha amiga. Mas não, gente, esse daqui porque realmente é um dos que eu ajudei a escolher. Esse daqui se tornou o meu favorito. E pra um perfume chegar aqui assim, gente, como eu faço rodízio de perfume, isso daqui tudo que eu estou mostrando pra vocês toda semana, de fato, é tudo que eu uso na semana. Então, imagina, você usa um pouco um, usa um pouco o outro e no final das contas acaba que você não usa muito um único perfume, né. Então, pra um perfume meu baixar desse tanto aqui é porque realmente, assim, aquele perfume que eu estou apaixonadíssima. E um caso de um outro perfume que eu também dificilmente consigo desapegar dele é esse glamour. Me iria desapegar assim pra usar durante a semana, tá, gente? Porque pra tirar da minha coleção, jamais. Eu espero sempre poder ter esse perfume na minha coleção. Que perfume maravilhoso, delicado, elegante também e cabe em qualquer ocasião, pelo menos na minha interpretação, tá bom? Tem algumas pessoas que vêm deixando comentários aqui nos meus vídeos, tipo assim, que não concordam com o que eu falei. Gente, aqui eu não quero que ninguém concorde comigo, aqui eu só tô dividindo com vocês a minha experiência, né, o modo como eu interpreto, as fragrâncias, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não tô aqui pra competir com ninguém, entendeu? Não é assim, ah, isso é bom, isso não é bom, não é isso. É a minha experiência e tá tudo bem a sua experiência ser completamente diferente da minha, eu não tô aqui ditando regras, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro, cada um tem sua experiência, tá? É só isso. Mas enfim, continuando, gente, outro que eu usei essa semana, já tinha um bom tempo que eu não usava ele, porque foi chegando tanta coisa, não porque eu não, porque eu deixei de gostar, muito pelo contrário, gente, é um perfume muito bom. Um perfume muito barato, muito barato mesmo, acho que o preço dele é cinquenta e poucos, sessenta e poucos reais, mas eu consegui comprar ele por menos de trinta reais, ele tava por vinte e nove e noventa e consegui umas moedas, uns descontos lá da Shopee, ele saiu por menos de vinte e cinco, se eu não me engano. E, gente, um perfume muito delicado, ele tem um toquezinho floral, ele tem um toque frutado, que se eu não me engano é romã. Gente, é uma delícia, uma delícia esse perfume, mas é o que eu falo, a gente precisa entender a proposta dos perfumes. Esse perfume é inspirado no Bright Crystal, ou Crystal Bright, uma coisa assim da Versace, e até o próprio perfume original não tem essa proposta de ser um perfume bombástico. Nós precisamos entender que nem todo mundo, nem todo perfume é feito pra ser bombástico, nem todo mundo gosta de perfumes bombásticos. Eu, por exemplo, amo perfumes doces, amo perfumes muito fortes, muito marcantes, mas nos últimos tempos o meu olfato não tem conseguido lidar com tantas bombas. Eu não sei se é porque eu tô tendo um cansaço olfativo, eu não sei o que que é, mas até eu que gosto das bombas, eu preciso de um respiro de vez em quando, de perfumes mais, digamos, suaves, entendeu? Então, assim, quem gosta de perfume nessa pegada ou tá sentindo a necessidade de um perfume nessa pegada, de mais fresco, um floral mais delicado, com toques frutados, esse daqui também é uma excelente opção. Maravilhoso demais, não abro mão de dele na minha coleção, pelo menos por enquanto não. O próximo, gente, eu usei dia 31, que foi aqui o Lave Torre Intense, esse foi o meu escolhido pra passar o dia 31 aí, gente, eu acho que ele super combinou, maravilhoso. E, gente, ele já é forte, né? Mas eu combinei ele aqui com esse hidratante, inclusive foi o único hidratante que eu usei essa semana. É uma vergonha falar isso, talvez, mas eu preciso falar a verdade pra vocês. Então, usei a duplinha, gente, que ficou incrível, recebi muitos elogios de que eu tava muito cheirosa, não tem como, né, gente? E no dia 1, eu usei aquilo na rosé, também foi elogiada, né? As pessoas disseram que eu tava muito cheirosa. Um outro que eu usei também na semana foi o Ilia Flor de Laranjeira, esse daqui, quem me acompanha sabe que eu tô, assim, encantada e viciada nesse cheiro, né? Aquele cheirinho que, pra mim, lembra muito o cheiro de sabão em pó, e isso não é demérito nenhum. Outro que eu usei na noite do dia 1, durante o dia eu usei o Luna Rosé, e na noite eu usei o Ash Sugar Garota Sweet Cookie, esse perfume é maravilhoso pra mim, ele tem cheiro de biscoito, de morango, muito docinho, muito delicioso, bem abanilhado, gente do céu, esse perfume aqui é uma delícia, ele literalmente é super gourmand, dá muita água na boca. Outro aí também dessas miniaturazinhas da Ash Sugar Garota que eu usei foi o Sweet Summer, eu não sei se ela vai lançar em versão grande, gente, eu não sei ao certo, eu sei que veio num kit. Ele é um perfume frutado, muito, muito gostoso, muito delicioso. Lembra, às vezes, tipo, meio que até um drink, ele me lembra também a vibe do perfume Egeo Dote Color, gente, na minha pele, as meninas disseram que não sentiram nada disso, mas eu, na minha pele, ao meu olfato, ele me lembrou muito o Egeo Dote Colors, só que numa versão mais refrescante, digamos assim, numa versão que tem um toque ali meio aquático ali de fundo, eu não sei explicar ao certo pra vocês, gente, mas foi aí essa noção. Então, gente, eu decidi trazer aqui mais só os perfumes mesmo, pro vídeo não ficar tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a semana, né, essa primeira semana aí do ano, seja uma semana extremamente abençoada, que a gente comece aí com tudo, com o pé direito, literalmente. Me conta aí nos comentários qual que foi o seu perfume da virada que eu quero saber, tá? O que você usou no dia 31, quero saber também o que você usou no dia 1º, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.